Música Amigos da TVC Rio, estamos iniciando mais um programa Tribuna na TV e hoje contamos com a ilustre presença do desembargador Ciro Darlan que é membro da Associação Juízes pela Democracia Doutor Ciro, obrigado pela presença e precisamos conversar um pouco sobre a realidade da justiça e também da realidade social do Brasil Doutor Ciro É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez aqui na TVC Rio falando em democracia, não há nada mais democrático do que a TVC Rio que dá espaço para todos os segmentos da sociedade sobretudo daqueles mais sofridos, dos trabalhadores que estão sofrendo tantas perdas nesses últimos tempos desse governo e também falar do nosso Judiciário que é a última instância da democracia que o povo respeita e confia tanto confiança essa que está se esvaindo dado os últimos acontecimentos envolvendo alguns membros do Judiciário Claro, já que o senhor tocou nessa questão dos membros do Judiciário uma questão que está latente hoje é a questão do doutor Sérgio Moro ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça que ficou exposto, vamos dizer assim algumas situações em relação a Lava Jato uma espécie de conluio que havia como é que o senhor está vendo a situação hoje do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz, doutor? Muito preocupado, porque a imagem desse juiz é também um pouco a imagem do Judiciário um Judiciário em que, como disse, as pessoas acreditam as pessoas têm como referência como a última cidadela de garantia dos seus direitos de repente a população está vendo que o juiz negociou as suas decisões para depois se transformar em ministro em colaborador daquele que, através das suas decisões, beneficiou numa eleição fez com que viesse a ser eleito e ganhasse a eleição presidencial e de repente se faz ministro, se faz colaborador as gravações do Intercept têm demonstrado esse comprometimento este acordo, este coluio do Ministério Público com o julgador o que leva a um certo descrédito porque a independência do juiz, a imparcialidade do juiz é o que faz, é o que dá credibilidade às suas decisões é que faz com que os jurisdicionados acreditem que aquela pessoa vai julgar com imparcialidade com independência sem interesses exclusos sem interesses pessoais e corporativos a sua causa não foi isso que nós vimos e a história vai cobrar muito do Judiciário por decisões dessa natureza o jornalista Glenn Greenwald que é o editor do Intercept, o doutor Ciro trouxe à tona essa série de... está trazendo, está se desdobrando isso ainda vai percorrer algum tempo essas gravações mas agora estão atacando muito a questão do hacker lá de São Paulo isso inclusive pode criminalizar muito o movimento social no Brasil como é que o senhor está vendo essa questão do hacker especificamente? Bom, o movimento social no Brasil já está sendo criminalizado desde 2013 nós vimos toda uma movimentação uma mobilização de criminalização daquelas pessoas que saíram às ruas em 2013 agora todas as pessoas que contrariarem os interesses dos poderes seja do Judiciário, do Legislativo ou do próprio Executivo essas pessoas elas perdem o seu direito de livre manifestação sobretudo quando se trata de profissionais da imprensa esse é um direito garantido, o direito da livre expressão do pensamento na nossa Constituição então não pode ser criminalizado se as pessoas mostrarem que foram irresponsáveis que faltaram com a verdade que aquilo que estão dizendo não corresponde aos fatos eles responderão posteriormente serão responsabilizados posteriormente mas não se pode impedir que sejam trazido à tona notícias como essas seja de que natureza for o que interessa é o conteúdo o que aquele fato está trazendo para o conhecimento da população e tudo que nós queremos é transparência aliás, esse é um dos princípios da nossa Constituição Doutor Ciro, recentemente, na semana passada houve uma bela coletiva de imprensa com esse jornalista do Intercept na Associação Brasileira de Imprensa e algumas pessoas, quer dizer acharam que a ABI estava tomando partido um partido em defesa de um pensamento mais à esquerda o senhor concorda com isso? e como o senhor viu essa coletiva? Olha, a ABI estava devendo muito à sociedade brasileira a ABI teve um período em que se omitiu em que não teve a transparência que deveria ter e a ABI é o órgão máximo da mídia brasileira não pode se calar diante de fatos políticos como esses que nós estamos vivendo foi muito bom assistir essa verdadeira ressurreição da ABI trazendo à tona o debate porque foi isso que a ABI fez ao levar, ao dar espaço a um jornalista que estava sendo perseguido perseguido pelos instrumentos de poder e aí o que a ABI tem que fazer? sair em defesa do direito à livre manifestação do pensamento então a ABI não se partidarizou a ABI não tomou partido seja da esquerda, seja da direita deu espaço a esse jornalista para que ele se defendesse porque ele estava sendo atacado pelo exercício da sua profissão de jornalista então eu louvo essa iniciativa da ABI queria cumprimentar aqui o presidente PG por essa bela iniciativa de abrir os espaços da casa do jornalista brasileiro para todo aquele jornalista não só o Glenn mas todos os jornalistas que vierem a ser perseguidos aliás, mesmo nos tempos de omissão da ABI a ABI nunca deixou de se manifestar quando algum jornalista foi perseguido sempre fez uma manifestação de apoio ainda que através de notas através de notas de apoio a esse jornalista perseguido mas não são poucos os jornalistas que têm sido perseguidos que estão sendo assassinados muitos jornalistas que estão perdendo o seu cargo de trabalho o seu contrato de trabalho é pelo exercício puro e simples da sua livre manifestação de pensamento que é a síntese da profissão do jornalista Doutor Ciro, o senhor se notabilizou pela defesa incondicional da infância e da juventude quando foi titular da vara da infância aqui no estado do Rio de Janeiro como é que o senhor vê hoje quer dizer, passado algum tempo que o senhor não está mais na vara como é que o senhor vê hoje a realidade da juventude na cidade e no estado do Rio de Janeiro, doutor? Olha, de todas as categorias de cidadania ainda crianças e adolescentes são aquelas que mais sofrem e sofrem porque não são eleitores não há interesse do político em promover a cidadania de crianças e adolescentes é por isso que as crianças são aquelas que mais sofrem mais sofrem abuso abuso dentro de casa abuso de seus pais abuso de seus familiares abuso nas escolas abuso violência policial violência na comunidade e nós conseguimos colocar na mídia conseguimos colocar na manchete a necessidade de respeitar os direitos fundamentais da criança e da adolescente no período em que de 90 a 2005 eu fui juiz da infância e da juventude lamentavelmente até porque naquele período nós conseguimos um máximo de mídia em cima dos direitos da criança e da adolescente houve um retrocesso e hoje não se fala dessa questão isso não está pautado pela mídia não está pautado pelo judiciário e essa negligência com os direitos da criança e do adolescente faz com que sofrendo violência a criança e o adolescente reproduzam essa violência então aquele ser em processo de desenvolvimento que deveria ser o mais cuidado o mais protegido ainda está sofrendo todo tipo de negligência e de violência isso é muito lamentável mas eu continuo com essa bandeira na mão no sentido de fazer efetivar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes em nosso país porque eu acho que esse é o caminho da pacificação acima do direito da mulher que a mulher sabe falar a mulher sabe se manifestar a mulher é eleitora a mulher escolhe apesar da mulher também ser muito vítima da violência cada vez aumenta mais a violência contra a mulher na nossa sociedade a questão que estávamos falando aqui do jornalista a questão dos adultos dos idosos que também sofrem muita violência mas a violência maior é contra a criança e essa semente de violência nós precisamos sufocar para que as crianças nasçam com a sua cidadania respeitada desembargador Ciro Darlan não faz muitos dias que o principal mandatário da nação o presidente da república afirmou que o trabalho infantil faz bem que ele teria sido um dos que foi trabalhou durante a infância você acha que realmente essa afirmação ela é pertinente ela é relevante duas coisas fazem mal as crianças primeiro a mentira porque quando você mente você está dando um mau exemplo e parece que o presidente faltou com a verdade porque os próprios irmãos o desmentiram e disseram que o pai deles nunca deixou o presidente da república trabalhar quando criança e não deveria mesmo deixar porque a criança tem o direito a brincar a viver a sua infância a viver cada fase do seu desenvolvimento e embora lamentavelmente ainda seja um número muito grande de crianças que trabalham às vezes por necessidade as crianças do campo as crianças que estão ainda afastadas das escolas ainda sofrem essa violência que é a violência do trabalho infantil a OIT a Organização Internacional do Trabalho não é nenhuma organização interna do Brasil ela diz que as duas maiores formas de violência contra a criança é o trabalho infantil e a violência a prostituição infantil essas são as piores as mais cruéis formas de violência contra a criança nós não podemos querer isso para os nossos filhos se nós não queremos para os nossos filhos não podemos querer para nenhuma criança brasileira doutor Ciro eu hoje lendo os jornalões os periódicos do Rio de Janeiro fiquei atento ao jornal Globo e percebi que voltou aquela vontade do poder público aqui do estado do município principalmente do município da prefeitura em relação a internação compulsória é uma questão assim também latente na realidade social a gente passa pelas ruas a gente vê eventualmente algumas pessoas que estão em dificuldade séria extrema na vida usando drogas que são ilícitas como é que o senhor vê a questão da internação compulsória forçada a primeira pessoa que eu me lembrei foi a professora Nise de Silveira essa lagoana essa paraíba como o presidente chama todos os nordestinos generalizados mas que foi um gênio da medicina brasileira que mostrou que não é excluindo do convívio social que nós vamos curar os doentes mentais as vítimas das drogas assim como aprendemos ao longo da história que a exclusão social é a pior forma de tratamento e de aumento da violência lamentavelmente o poder público pela sua falta de ação de políticas públicas porque faz com que as pessoas vivam nas ruas abandonadas como verdadeiro lixo humano e aí quando esse lixo humano começa a incomodar o visual da cidade maravilhosa como é o Rio de Janeiro e das grandes cidades o remédio que esses administradores ainda que tenham uma formação religiosa como é o caso do prefeito do Rio de Janeiro é a exclusão social é o aprisionamento dessas pessoas isso não vai resolver o problema o problema prefeito é políticas públicas é tratar essas pessoas como seres humanos que precisam ser tratados precisam ser alimentados eles precisam de saneamento eles precisam de moradia eles precisam de trabalho eles precisam de cuidado eles precisam de carinho não precisam de polícia e muito menos de repressão policial como é essa proposta que o senhor está fazendo aí regredindo aliás nós estamos andando para trás há muito tempo estamos voltando a práticas medievais como é essa da internação compulsória das pessoas doentes vítimas das drogas que fazem mal a essas pessoas ninguém está negando o que faz mal mas muito mais mal faz o abandono e a violência policial doutor a lei do fecundo e pertinente trabalho que o senhor tem aqui no judiciário brasileiro o senhor tem uma produção consistente também na imprensa eu conheci o senhor na associação brasileira de imprensa durante 13 anos eu fui conselheiro efetivo de 2004 a 2017 eu conheci o senhor na ABI o senhor tem um trabalho o cidadão brasileiro sabe que o senhor tem um trabalho muito importante voltado para a questão jornalística como é que o senhor se desdobra entre a justiça e o jornalismo doutor como é que é o senhor batindo? eu tenho uma sede muito grande de aprender e eu acho que a melhor forma de aprender de adquirir conhecimento é você escrevendo é refletindo é debatendo as pessoas precisam debater mais refletir mais e respeitar mais mutuamente eu não escrevo para que as pessoas concordem com aquilo que eu estou escrevendo eu escrevo justamente para provocar reflexão pensamento conhecimento e eu acho que o jornalismo é uma forma de você trocar conhecimento porque quando você escreve você também lê você lê aquilo que o outro jornalista que o outro companheiro está escrevendo e eu gosto muito do jornalismo tanto que eu fiz direito da comunicação social em Coimbra quer dizer eu não sou um intrometido eu sou um formado também em jornalismo e gosto muito de interagir através da comunicação social ótimo doutor outro local que nos une é o clube de regatas do Flamengo isso já é uma nação já é uma nacionalidade você vai falar de uma nacionalidade de uma bandeira de uma nação de 40 milhões de aficionados e seja na vitória ou na derrota nós estamos sempre unidos porque nosso lema é vencer 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 e uma vez Flamengo Flamengo até morrer nós temos muitas coisas em comum uma delas é a alegria de ser rubro-negro graças a Deus você acredita que a gente chega do outro lado as pessoas não devem estar gostando não sobretudo o nosso câmera a maioria a maioria do nosso câmera deve estar nervoso a gente sabe que o Vascaíno é naqueles Max Figueiredo está aqui nas carrapetas mas doutor Ciro nossa Libertadores na América você acredita que a gente consiga alcançar isso? eu acho que nós vamos ganhar nós estamos com o português e os irmãos portugueses são espertos nisso aí e depois é o seguinte além de português nós estamos com o Jesus no comando não há como perder doutor Ciro uma outra questão que eu acho muito pertinente a gente debater como é que vai ser o rumo da economia do país daqui pra frente que esse governo tem sete meses aí no comando a gente viu que o nosso ministro Guedes pouco tem feito de fato principalmente da questão da entregabilidade você acredita que a gente tem condições com essa turma que está aí de voltar a crescer economicamente? olha como eu trabalho como criança o meu nome é esperança eu sempre tenho esperança que as coisas venham a mudar a melhorar e embora eu não tenha votado neste presidente eu sempre torço para que ele dê certo eu não torço para que ele seja infeliz porque se eu torcer contra ele eu estou torcendo contra o Brasil estou torcendo contra os brasileiros e eu quero mais é que apesar de toda a sua ideologia apesar de todo o seu discurso de ódio de todo o seu discurso homofóbico de todo o seu discurso preconceituoso ele venha efetivamente a fazer uma boa administração porque o Brasil precisa e o Brasil merece um destino melhor vamos nos ater vamos nos ater um pouco a questão especificamente do judiciário o senhor concorda com essa estrutura judiciária do país você acha ela pesada você acha que ela está lenta ou a forma como está sendo conduzido o processo ele é natural é assim mesmo que se dá como é que o senhor enxerga a estrutura jurídica do país doutor? não eu acho que muita coisa tem que mudar Mazola nós temos muitos conflitos que são levados à justiça que não precisa ser levado à justiça nós temos outras formas de resolução de conflito que o Brasil está ainda na idade da pedra países como nossos irmãos argentinos já desenvolveram processos de mediação onde nas escolas as crianças aprendem a resolução de conflito entre eles você não vê na escola argentina e é aqui pertinho eu não estou falando da Europa não estou falando dos Estados Unidos não estou falando de país desenvolvido estou falando de país como o nosso país com as dimensões menor que a nossa inclusive é muito similar mas os hermanos eles resolvem os conflitos das escolas dentro da escola os alunos são educados para a resolução de conflitos não levam ao judiciário não levam ao aparato policial então nós temos então que desenvolver aqui métodos de resolução de conflito deixar por exemplo na mão dos advogados que tem todo um preparo jurídico para isso que eles só venham buscar os tribunais em último caso em última instância a justiça brasileira é uma justiça cara é uma justiça ainda pesada como um elefante é uma justiça ainda de privilegiados poucos são aqueles que tem acesso à justiça porque ela é muito cara e lenta e por que isso acontece porque nós não educamos o nosso povo para resolver os seus conflitos hoje Daniel um dos os conflitos os maiores conflitos que tem chegado à justiça criminal são os conflitos familiares é a lei Maria da Penha a lei Maria da Penha está quase igual em número de processos aos processos de drogas a própria questão da droga é uma questão que a gente tem que repensar uma substância não pode ser criminalizada essa substância seja ela maconha cocaína álcool tabaco elas têm que receber um tratamento um tratamento medicinal não pode receber um tratamento criminal hoje nós estamos ocupando as nossas cadeias com pessoas oriundas do tráfico de drogas do uso de drogas e da questão da violência doméstica lei Maria da Penha é uma despesa muito grande nós temos mais de 700 mil pessoas ociosamente presas dentro do sistema penitenciário cada pessoa custa em torno de 3.500 reais por mês para o contribuinte para você contribuinte se nós pegarmos esse dinheiro que gastamos inutilmente porque o nosso sistema não recupera ninguém pegarmos esse dinheiro para educar 10 crianças com uma educação de qualidade nós estamos fazendo muito melhor para o futuro do Brasil estamos educando a criança para que ela não entre nas drogas para que ela não entre na criminalidade então é preciso repensar essa questão das drogas e é preciso repensar o acesso ao judiciário do jeito que ele está sendo feito no Brasil doutor só para ficar bem claro então o senhor a favor da regulamentação descriminalização das drogas ilícitas para tirar da esfera criminal da esfera policial e jogar para uma esfera de saúde pública como é que nós fazemos hoje com as drogas consideradas lícitas por exemplo como o rivotril como esses remédios que as madames que as pessoas compram tarja preta todas elas são drogas muito mais potencializadas do que cocaína e maconha você não vê ninguém depois de usar cocaína sair matando e assaltando você vê as pessoas se matando para impedir que a outra venda maconha ou cocaína você não vê ninguém nenhum camburão da polícia na porta de uma cervejaria porque a cerveja que mata muito mais do que as outras drogas ilícitas elas são consumidas livremente pagam impostos as pessoas que quiserem consumir assumam a responsabilidade mas que o governo tributem com um tributo bastante elevado e que utilizem esse tributo para educar para fazer com que as pessoas cada vez usem menos droga como nós fizemos com sucesso com o tabaco hoje o Brasil é um dos países que menos consomem tabaco que menos fumam cigarros uma coisa boa você vê ainda você vai na Europa você vê todo mundo fumando na rua fumando na Espanha no Brasil você não vê isso como é que isso como é que nós conseguimos reverter isso foi com a polícia foi com o camburão não foi com educação foi com publicidade nós podemos fazer o mesmo para evitar que a nossa juventude faça uso das drogas que fazem mal não estou dizendo que cocaína e maconha fazem bem eu estou dizendo apenas que elas precisam ser controladas como nós controlamos as outras torcílio nós estamos lentamente chegando para o final do nosso programa primeiro eu quero agradecer a forma muito gentil muito equilibrada que o senhor nos recebeu mais uma vez que você dá a sua postura muito agradável o ambiente do senhor e fica um recado final o senhor uma palavra franqueada para o nosso espectador para falar do que for necessário e dar um alerta para a nossa população para o nosso leitor do que for possível fique à vontade quero agradecer essa oportunidade de ser entrevistado por você Daniel Mazola meu mestre meu patrão onde eu mando os meus escritozinhos para ele ver se vale a pena publicar ou não publicar agradecer também aos telespectadores da TVC Rio onde eu já tive um programa aí e depois também fui demitido por justa causa naturalmente o programa não estava agradando aos telespectadores mas eu continuo disponível eu continuo eu continuo freelancer aí sempre que precisar aliás foi um prazer muito grande voltar aqui a telinha da TVC Rio e conversar sobre esses temas tão importantes abordar esses temas da democracia brasileira e conversar com os nossos telespectadores fazer com que eles reflitam sobre essas questões não sou dono da verdade aqui ninguém é dono da verdade nós apenas procuramos trocar ideias democraticamente para que possamos refletir e refletir sobre esses temas que você me trouxe a reflexão Daniel foi um prazer muito grande foi uma alegria muito grande saudações rubro-negros conversamos com essa figura equilibrada essa sumidade essa figura maravilhosa que é o doutor Ciro Darlan obrigado por termos a honra de ter você conosco e agora vem a nossa tribuna da imprensa livre e seguiremos com a sua participação de suma importância para a gente manter o norte em defesa da democracia e das boas práticas jornalistas doutor Ciro obrigado pela participação um abraço Música 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 Música